Rapaziada, seguinte mano, eu e o Enzo vamos fazer aqui uma corrida, tá ligado? Ô Enzo, até os peixeiros, fechou? Fora rapaziada! Rapaziada, seguinte mano, eu vou chegar ali naqueles peixeiros e vou negociar um peixe com ele Se ele tiver um peixe mano, daí é marcha, tá ligado? Vamos de marcha rapaziada, vou pegar um peixinho ali, fazer o peixe daquele modelo Rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal aí mano, pra tá ajudando nós, tá ligado né? Daquele modelo, ó Marcha rapaziada, chega ali nos caras ali Será que é eles? Ô Será que os peixeiros estão mais pra frente? Vamos lá, 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 vamos Bora, rapaziada Mano, rapaziada Eu tava acelerando a minimoto antes, mano Aí, tipo, eu não sou muito acostumado a falar, né Mas tá certo, mano É, seguinte Vamos chegar aí nos caras e pedir um peixinho, mano Aquele modelo Ai, eles mesmo, ó, já vou chegar de boa, já Peguei a viseira e falei com eles de boa Ai, meu Deus, mamadeira Opa Vocês que tão pescando aí Vocês que tão pescando aí Vocês sabem onde tem um pescador aí, por aí Ah, beleza Eu passei, então Fechou Opa, tudo certo Ô, Enzo Ô, Enzo É lá mesmo Sério? É lá naquele cara mesmo Vai, Enzo Rapaziada Vamos tentar pedir esse peixe, mano Quanto antes O que o Enzo tá fazendo ali, mano? Vai, Enzo Vamos chegar nos caras ali, hein Caralho, top speedzão nervoso Bora Rapaziada Já deixa o like Se inscreve no canal, mano Pra tá dando uma força aí pra nós Tá ligado, né? O Jota tá com quase 4 milhões E, mano, já venho agradecendo vocês aqui, mano Porque já vai fazer 4 anos, mano Que eu gravo com ele E, rapaziada Mano A gente sempre tá junto aí, mano Então Vamos dar uma força aí, ó E é isso, rapaziada Também tô voltando a gravar pro meu canal Se vocês quiserem lá Dá uma olhada, mano Eu vou agradecer muito, tá ligado? Agora vamos chegar ali nos caras ali, ó Que tão pescando Vamos ver se eles Se eles dão um peixe pra gente Pra gente fazer Vamos chegar ali Opa Vocês tem um peixe Um peixinho aí pra me vender, mano? Que a gente tá fazendo um churrasco ali Daí a gente precisava de um peixe É, mano A gente tava numa trilha E a gente tá com fome Sem peixe mesmo? Vá, mano Então fechou Valeu, tamo junto Hã? Não foi? Foi o meu amigo Aham Ô, Enzo Meu Ô, vamos tentar Achar outra pessoa Ô, aquele cara ali Não sei Seguinte, vamos vazar Caraca Um drone Mano Tem um drone Seguindo a gente Nossa Caiu a corrente dessa porra Ah não, mano Que ódio Ah não, mano Tô muito puto Faz fuder Ô, mete marcha, Enzo Mete marcha Tá chamando Tá chamando Eu vou buscar Vou buscar a família Vou buscar o Enzo Uau Mas ia dar Drop Speed aí pra vocês Já deixa o like, mano Se inscreve no canal Que eu vou Atrapassar o Enzo Nesse exato momento Bora aí, Enzo Bora, baseada Nossa, mano Tá em cima da areia ali Quase me machuquei, mano Vamos esperar o Enzo Ó, uma freadinha Delay Morreu? Não Tamati Família Eu vou fazer um top speed Pra vocês aí Mano, tem alguma coisa pra ter Eu acho que é a coroa, mano 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 Ok galera, vamos responder algumas perguntas Pra gente poder finalizar esse vídeo aí Comenta nesse vídeo se você tem alguma pergunta Que você queira que eu fale aqui no vídeo pra vocês É só vocês comentarem aqui que vão responder, beleza? Qual que é a primeira pergunta aí? Mas olha, eu puxei algumas perguntas aqui de os fãs E mano, vamos tá respondendo aqui Então já deixa seu like, inscreve no canal Ativa o sininho de notificações pra você receber mais vídeos Seguinte, Jonathan, vamos começar pela primeira pergunta Jonathan, qual seria a sua próxima inquisição? Quem perguntou? Foi a Renata Garcia Meu Deus do céu O que que é a mesma pergunta? Jonathan, qual seria a sua próxima inquisição? A minha próxima inquisição seria uma caminhonete nova Zero KM Onde eu possa tirar o plastiquinho dela e fazer assim ó Perfete 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 Entendeu? Perfete É isso É isso Uma caminhonete mesmo? Uma caminhonete Mas não vou falar qual caminhonete Que eu tenho várias em mente Relux Triton Caramba, você não pode falar Eu tenho várias em mente Eu tenho que fazer um test drive Relux Triton Ranger V6 Quebra-roque Tom um baroque Pô, receba! 12.24 Segunda pergunta Zero KM Segunda pergunta Jonathan, Jonathan, você ainda está escalado para a viagem do Chile? Uma vez por ano eu vou viajar para o Chile Chega aí, Theo Chega aí Eu estava viajando com fogo Me responde uma pergunta Mano, sobe lá para o teu tio Sobe, tio Tá, vamos para a terceira pergunta Jonathan, a mini lancha ainda vai ficar pronta? Mas a mini lancha já está pronta, galera O que não está pronta é a nova lancha Não, então Então, mano, tem um problema Só o motor daquela lancha é 50 mil reais Vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha? Não Vamos para um motor de 50 mil 50 mil Não, então, o que é a minha ideia, galera? Eu dou um real Vender uma mini lancha por 20 mil Se tiver alguém interessado, chama no meu Instagram Eu sei que ninguém vai se interessar Por que será, mano? Mano, não sei Eu acho que tem alguém que queira Eu me interesso, mas não interessa Por quê? Por quê? Tem medo do mar, né? Não Tem medo do mar? Eu sei que eu tenho Então, você se interessaria por uma mini lancha? Eu acho que essa mini lancha A gente tem que deixar pro Vini Vinicius Alves Tem que comprar essa mini lancha Galera, vai em peso lá no Instagram do Vini E fala assim, ó Compra a mini lancha do João Eu vou vender pro Vini a preço de bala A preço de comprar bala Só pra nós gravar vídeo junto Eu vou com a minha mini lancha nova E ele vai com a minha, né? A antiga Foguetinho aqui no ombro Então tá, galera O que eu preciso fazer? Semana eu vou reativar os trampos na lancha Vou lá, vou fazer um para-brisa nela Vou pintar ela E aí só vou esperar eu vender essa lanchinha Pra eu pegar um motor de 50 mil reais Que eu tenho que dar entrada e pagar a parcela, né, mano? É isso Quarta pergunta! Jonathan, qual é a sua viagem dos sonhos? Minha viagem dos sonhos é pros Estados Unidos Da Europa Nossa, botei bem É, mano, é Estados Unidos Sabe qual que é a minha? Nova York, mano É Nova York É Andápolis esgotos de Nova York Nossa, assim, uns ratão lá Se Michelangelo encontrar os tartaruganinhos Eu quero chutar rato de Nova York Só que pra isso, o que tem que fazer? Tem que tirar o visto, galera E pra isso, tem que fazer o quê? Dinheiro Falar inglês Isso é uma parada difícil Vai, tendo What your name is? My name is Fábio JS Seus porra! Tá, vamos pra quinta pergunta Jonathan, qual vai ser o primeiro rolê com o Mustang novo? Mano, eu acho que assim, ó Esse carro vai ser diferenciado Ele vai ser o GT500 E esse carro vai ser um carro pessoal Não vai ser um carro pra vender Ah, eu não vou fazer o Mustang pra me vender ele Eu acho que eu sou mustangueiro, mano Mustangueiro é uma parada diferenciada Tá ligado? Não é, tipo assim Você compra um carro Você logo quer dar um upgrade Você pegou um Camaro Você já quer logo o Mustang Do Mustang, você quer pular pro Porsche E assim você vai, né? Até chegar no... Mano, é sempre aumentando a mais, né? Mano, V8 é que nem gaita Só toca quem sabe Ih, eu não sei Foi humilhado Nossa Ah não, Marcos Vamos te tacar no fogo Ô, trincar Tô zoando Ó, mas é o seguinte, galera Esse Mustang vai voltar E vai voltar com o KM Al Vou fazer KM nesse carro Eu vou pro Chile Eu vou pra Argentina Vou pra Nernic E esse carro vai passar de geração em geração na minha família Esse carro vai, tipo assim, ó Ele vai ficar pra Isabela Da Isabela vai ficar pra... Ela vai de Mustang pra escola Ok Vai ser louco Batei férias Agora eu quero ser Isabela Sexta pergunta Jonathan Você ainda vai pro Paraná? Mano, nós não estamos indo por causa da caminhonete, galera Sem caminhonete, nós... Ah, é foda E o guai tá frio Tá frio, né, mano? Ei, mas tem pinhão Isso que é a parte boa Nossa, lá é muito bom fazer Assim que voltar a caminhonete Daqui uma ou duas semanas Eu não sei o prazo Mas essa semana a gente vai saber o diagnóstico dela Eu tô fazendo o motor, né, galera? E vai custar muito, cara Só que pra isso Só que pra isso, mano Precisa ter grana Tem que ter, mano Pra fazer o motor numa caminhonete dessa diesel É grana, hein, mano Então, tipo assim Vamos arrumar ela Pra gente voltar com tudo Aí sim, voltar lá Construir o bunker, né, mano? Terminar essas coisinhas aí Que nós deixamos pela metade, beleza? Então assim que voltar a caminhonete Eu dou continuidade no bunker Vamos pra sétima pergunta, rapaziada Manda Você acha que o bunker está pronto ainda? Ah, mano, ele tá finalizado, galera Cês tá ligado que a parte mais foda foi feita? Já foi feita Que é bater a laje Quem que bateu a laje? Foi nós Nós, meus Vamos bater no quartinho de visão lá dentro Esse bunker vai ser um quarto pra galera, tá ligado? Sim, botei pé Pra quem for dormir lá Tipo assim Nós vai em galera lá pro sítio E esse bunker vai servir pra duas pessoas dormir Vai ter um beliche lá dentro, tá ligado? Nossa Vai ser top lá dentro, mano Ó, vai ser um quartinho Show de bola Um monte de LED Tipo isso E a porta vai ter uma tecnologia avançada, mano Vai ter senha Que nem na hora 51 Tipo isso Vai acessar um botão assim Vai acender um monte de LED lá dentro Vai ser louco, hein Ó, a Fernanda Alves te pediu um salve Um salve, Fernanda Alves Estamos juntos Da onde que ela é? Ela é de Guaraçá Guaraçá, Mato Grosso do Sul É isso Um salve pro Mato Grosso do Sul aí Temos juntos Marchar Próxima pergunta Mano, acabou? Ah, sério? Sim Então é isso, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo a mais perguntas E ó, a gente vai passar uma noite aqui E você sabe, né, mano Que ninguém vai passar uma noite aqui, né Vamos pra casa dormir E amanhã voltamos Tamo junto, galera